Música Ontem e também a playlist do Naruto Guerra Hoje sai mais dois vídeos, então não percam As 3h45 e as 6h45 Aqui no canal, novos vídeos, tudo certo? É o seguinte, mano, no último vídeo eu consegui aqui Despertar o Sharingan, exatamente, na verdade Despertei não, eu roubei um Sharingan Sim, exatamente, no último vídeo eu acabei roubando Um Sharingan do Sasuke, tá ligado? Eu acabei roubando, mano Então, é o seguinte Opa, eu ainda estou aqui Na Vila da Folha, tá ligado? Eu ainda estou aqui Mas, nesse episódio eu já quero ir embora Daqui, mano, eu só quero fazer uma coisa antes Mano, uma coisa antes, eu quero vir aqui Na Rimawari, tá ligado? Porque eu consegui As flores, então eu quero pegar isso aqui, ó Boa, 56 de De coisa, tá ligado? Deixa eu ver Tem alguém me seguindo? Não, achei que o Johnny estava me seguindo, mas não Ele está só, ou ele está me seguindo sim O que ele está? Aham O que é isso? O que é isso? Oxi! Está criando Está criando Árvore, menino Está pego, está criando Árvore, menino Que isso? Ele criou Árvore, eles vão Aqui, mano Olha isso É o jutsu dele, mano É porque ele é assim Injusto, eu não me engano Da hora Da hora, mano O Johnny do nada Criou uma árvore aqui, mano Vamos indo, vamos indo É o seguinte Gente, hoje Nesse episódio Eu quero ir embora daqui, tá ligado? Eu quero ir lá Pra onde, mano? Lá pro... Como é o nome do negócio? Lá pra Vila da Areia, tá ligado? Eu quero ver se tem alguma missão lá Que dá pra mim fazer E Nesse episódio Preciso conversar com vocês Mano, preciso conversar com vocês Porque vocês comentaram muito pra mim Entrar no time Do Kou Que é o do Karma da Destruição, tá ligado? Este episódio Eu preciso realmente Pensar, mano Pra qual time eu vou, tá ligado? Eu preciso pensar Pra qual time eu devo escolher Destruição Ou Karma da Esperança, tá ligado? Um desses dois Karmas Eu preciso, mano Um desses dois Karmas Eu tenho que... É... Eu tenho que... Como é o nome? Eu tenho que entrar, tá ligado? Eu tenho que estar em um... Tipo, estar do lado de um desses dois Karmas Porque Um É o da Destruição E o outro da Esperança Eu estou pensando em realmente Entrar pra Destruição Porque Eu não quero ser muito do bem, não, tá ligado? Porque, mano Ser do bem Já é meio chato, tá ligado? Já tenho aqui o Sharingan É... Posso... Fazer várias coisas com o Sharingan Posso me tornar muito, muito forte E é o seguinte Eu sei que A pessoa que tem o Karma da Destruição Que é o Cole Ela tá forte, mano Ela tá muito forte Porque... Tem algumas coisas aí, mano Mas eu sei que ela tá muito forte Então eu preciso realmente escolher Neste episódio Em qual eu vou entrar Não vou realmente escolher Porque eu ainda tenho que saber Se eles vão me aceitar no time, né? Não é simplesmente eu falar Ah, não Vou entrar pro time GG Não Eles vão ter que ainda me aceitar no time Se eles realmente Me quiser por lá Saca? Então é um negócio Não tão fácil É... Não é tão fácil assim Saca? Mas é um negócio Que a gente precisa conversar com eles Pra ver se eles realmente Vão dar uma chance pra nós Tá ligado? Realmente vão Deixar a gente entrar no time Porque se eu entrar no time Fih, aí já era Tá ligado? Esquece Que daí eu... Estático aqui vai reinar todo mundo Tá ligado? Eu não vou perdoar ninguém, mano Já tô pensando em ativar Né? Eu preciso evoluir muito O meu Sharingan Ele ainda tá aqui com Um tomoio ali Ó, um tomoio Então eu já tenho que pensar Como evoluir o meu Sharingan Pra dois, pra três E enfim O, né? Fufuzão Mange que é o Sharingan Mas olha, deixa eu ver A areia está perto Estou... Na verdade Tá até aqui perto, mano É só eu atravessar tudo isso aqui E eu vou chegar ali na areia Tá ligado? É só atravessar esse marzinho aqui Marzinho Eu já chego na areia Eu quero ver se ali na areia Tem alguma missão Que dá pra mim fazer Que seja de nível baixo Que eu ganhe TP Ou se eu ganhe alguma coisa Tipo... Estilo... Como é o nome? Alguma coisa Estilo dinheiro Mas ó Eu também tenho aqui Os 20 mil de TP Que eu quero fazer o seguinte, mano Eu quero colocar muito em STR Pra mim dar muito, muito dano Tá ligado? Eu não quero nem saber, mano Eu vou colocar o resto Que sobrar em deck Só pra mim ter uma defesinha Então eu já tô dando 185 de dano Que é muito, muito bom Na verdade Tá ligado? A gente tá dando bastante dano Então só bora, mano A vila da areia Fica aqui na frente Simbora Vamos lá Vamos ver se tem alguma missão Que dá pra gente fazer Que dê mais TP Ou que dê algum dinheiro Porque eu tô com... Isso aqui de dinheiro Porque eu comprei esses lames aqui Tudo mais E simbora, mano Usando esse light mode Que eu chego ali na vila Rapidex É só ir reto aqui, ó E a gente já chega ali, mano Eu quero ver se tem alguma missão Com o Gaara Eu acho que o Gaara, né O Kazekage É... Kazekage... É Kazekage, né? É Kazekage, se eu não me engano Eu esqueci... Eu não lembro o nome dos Kages É... De cada aldeia, tá ligado? Eu só sei que Mizukage É da Neva Hokage é da Folha E eu acho que é Kazekage O da areia Eu não lembro muito bem, rapaziada Porque... É... É isso, tá ligado? Mas ó É aqui na frente É aqui na frente, né? Ah, é só ir reto aqui E a gente já chega Vamos lá ver Porque eu tô precisando de TP Pra ficar mais forte Porque no último vídeo Eu fui brigar com o Sasuke, mano Eu matei só dois Sasuke Tipo, a gente precisava matar dez, tá ligado? A gente precisava matar dez Sasuke E foi muito complicado Pra me matar dois Eu matei... Pra me matar um já Foi tipo, mano Quase surreal de difícil, tá ligado? Mas pra me matar dois Foi pior ainda, saca? Mas ó Só eu chegar aqui na vida da areia Eu tô pensando em hoje E falar com o Cole, tá ligado? Quero ver se eu consigo falar com o Cole Não sei onde ele tá Não sei se ele tá por aí Mas eu só sei que eu quero falar com ele, mano Eu preciso de encontrar ele Porque eu quero primeiro perguntar Se tem vaga, né? Se tem vaga Se ele tá querendo criar um time Porque é bem provável Que os dois Karmas Queiram criar um time Porque Os dois Karmas geram conflitos, né? Então dois Karmas Meio que Eles com certeza vão brigar Pela dominância Ou por um Como um da esperança E o outro da destruição O que quer O da esperança quer proteger E quer que o da destruição Não destrua nada Essas coisas assim Normais, saca? É, então Vamos chegar aqui no Famosinho Que que tá aqui junto comigo, mano? É o Zayden, mano É o Zayden O cara tá lá em cima Eu vou subir lá Vamos ver se essa missão aqui dele Vamos ver se é a missão aqui dele Vamos ver Vamos clicar aqui Vamos ver Olá Estou muito tempo tentando Encontrar o Shukaku O Jinchurik de um cauda Se conseguir encontrar o dali Eu vou ser uma recompensa a caráter Você consegue? Ok, irei agora Ah, tá, mano Tem que encontrar o Shukaku Calma, deixa eu ver Kazikage, exatamente Kazikage Shukaku Biju 1 Ele tá em menos 489 75 Menos 219 Mano, não Essa missão aqui Eu acho que ela é muito complicada Pra mim agora, tá ligado? Deixa eu ver É só essa missão que eu quero dar Ou tem mais alguma missão por aqui Na vila, tá ligado? Deixa eu ver Deixa eu entrar aqui Deixa eu entrar ali Deixa eu desativar isso aqui Que tá gastando muito chakra meu Deixa eu entrar aqui Ah, o Kankuro Deixa eu ver o Kankuro A missão do Kankuro É Meu nome é Static Seu nome é Static, não é? Ok Isso não importa Leva esse pergaminho urgente Pro Pro Shikamaru Ok, levarei Eita Eita, tá bugadaço Esse negócio aqui Mas o Shikamaru Fica lá na vila da Da folha Eu levo depois, mano Eita Eita, que isso? Eu vou levar isso aqui depois, mano Ó Vamos ver, mano É Será que deve ter mais alguma missão aqui? Deve ter mais alguma missão, né, mano? Não sei, mano Não sei Tá, mas por enquanto Eu tenho que Encontrar Ou pelo menos Saber onde o Koltar Tá, tá ligado? Eu quero saber onde o Koltar Porque se eu realmente Se eu realmente encontrar o Koltar Eu vou perguntar pra ele Se ele realmente está querendo Um time Tá ligado? Se ele realmente está querendo um time Então se ele quiser um time Eu já falo, mano Eu sou forte Tem um xeringã Então Brota Que chama o pai Que o pai domina Tá ligado? Chama o pai que o pai domina Queria que tivesse alguma Outra 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 missão mais fácil aqui Tá ligado, mano? Não faço ideia, mano Não faço ideia Do que tem por aqui, mano Não faço ideia Deixa eu ver Será que tem alguma coisa Boa pra cá? Alguma missão realmente Que dê um tepezinho Da hora Não sei Alguma coisa do tipo Eu não sei, mano Eu ouvi boatos que o Koltar Vai lá perto do Vale do Fim Tá ligado? Mas eu não sei Se isso é real Então a gente tem que Realmente ver Tá ligado? A gente tem que realmente Ver se ele está pra lá, mano O bom era a gente Ir realmente pra lá Tá ligado? A gente tem que ir realmente Pra lá Pra ver se ele está Pro lá, tá ligado? Mas eu vou dar uma procurada Aqui antes Aqui nessa vila Pra ver se tem alguma coisa Tá ligado? Tá, beleza, mano Vamos ver Deixa eu vir aqui E mandar assim Koltar por aonde? Vamos ver se ele me responde Koltar por aonde? Vamos ver Vamos ver Se ele me responder Já é de boa, tá ligado? Vamos ver por aqui Mano, eu só quero encontrar Alguma coisa Alguma missão aqui, mano Ó, o Salles morreu Vale do Fim Ah, Vale do Fim Calma, o Vale do Fim Aqui do lado, não é? É aqui, ó Nossa, eu vou ter que Vazar daqui agora Então, vamos lá Vamos lá encontrar o Koltar Porque daí a gente já Conversa com ele Já pergunto pra ele Se ele está realmente Eita, olha aqui O Sasori, mano O Sasori Missão rankear Eu acho que não peito Essa missão não, velho Preciso Ah, ele está lá No Vale do Fim, mano Vai lá no Vale do Fim Vamos lá, mano Vamos lá Porque daí a gente Conversa com ele E... Não sei, mano Só quero conversar com ele Vamos ver o que acontece Vamos lá conversar com ele Porque daí eu quero perguntar Você está realmente querendo Iniciar um time E tudo mais Pá, como é que é? Aí ele fala Ah, ele está querendo sim Pá, tudo mais Aí eu já falo Você está querendo chamar um time? Você está querendo chamar a gente forte? Pode me chamar Fica aqui com o pai em reino O pai está bonito O pai está legal Com o Sharingan aqui, ó Roubei um Sharingan, mano Roubei Esse Sharingan aqui é roubado, tá ligado? Eu não despertei Porque eu sou um Uchiha Eu tive força e consegui roubar um Tá ligado? Então, ó Eu acho que é ele que está usando o Kirin, mano Com certeza é ele que está usando o Kirin Fio do céu Fio do céu É ele mesmo que está usando o Kirin Eu tenho quase certeza Assim que é realmente ele Que está usando o Kirin Porque é ele que tem esse negócio E faz um barulhão da pega, velho Olha isso Tá, 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 tá Faz um louco Nossa, faz muito barulho, mano Deixa eu ver A gente está chegando Vale do Fim É aqui na frente É aqui na frente Vou brotar ali no Vale do Fim Vamos ver se ele está por ali, mano A gente já pergunta E aí, como é que vai? Qual os seus planos? Qual os seus planos? E aí, qual os seus planos? Quem está ali, velho? Tem alguém ali, ó Dá para ver Eita, pega Será que é o... Quem está ali, mano? Que eu não estou vendo direito Mano, tem alguém ali Acho que é o Cole Mais alguém que está ali, velho Os bichão estão brigando Que eu estou vendo Vou pegar esse negócio aqui Comer um pouco Mano, quase certeza, velho Quase certeza Que tem alguém ali brigando Será que é o Cole? Ele falou que o Cole O Cole falou que estava no Vale do Fim Então é ele mais alguém, né Olha o Lexi ali Eu vi o Lexi correndo lá, ó Quem está ali? Johnny? E Cole, mano Aí Cheguei na hora certa, mano Os dois estão brigando Como é que é? Como é que funciona aqui? Os dois estão brigando Os dois estão brigando Vamos ver, vamos ver E aí, gente Zona E aí, o que você quer, mano? Você tem o Sharingan já? O que é isso? Oxi, eu roubei o Sharingan Roubou? Roubei Ah, é mesmo Tem como você pegar o olho das pessoas Tipo, do Zutirra de olho Tá ligado Ah, isso aí também, filho Dá para você ter o Sharingan Imagina o Sharingan Ah Ah Quer ver? Quer ver? Ah, o que eu tenho? Ah, vai, mostra O que é isso aí? Ah Oxi A cara dele Mano, isso aí você sabe que é muito poderoso, né? Eu sei, né? É o modo do Hashirama, mano É o modo sábio do Hashirama Mas ele fica feio nele Pode falar Qualquer coisa fica feio no Johnny, né? Vamos combinar Ó, é zoeiro, é zoeiro O que é que vocês estão falando? Que isso, mano? É porque você não viu, tipo, meus poderes, Johnny É, o que vocês estão falando aqui, hein? O que é isso? O louco, criou a árvore, mano? Ó, o Johnny cagando tudo mal Ai, ai O que é isso? Ô, Johnny, eu tenho os poderes loucos também Eu não sei se você... Ah, eu fui lá que você está tocando raio nas pessoas, viu? Com o mesmo poder que eu aqui Cópia Um, dois, três e... Um, dois, três e... Monkey Joe Soaringo Tô vendo não, mano Não sei se você sabe, mas... Peraí cá, mano Que eu vou sair do mar Acho que deu uma falhada aí Ah, mas não tem problema Pelo menos eu tô vendo a mais importante aqui Mano, pior que meu chakra Tá sendo gastado de uma forma gigantesca, mano Cadê? Deixa eu ver, deixa eu ver Você burrou? Foi pra onde? Quebra a pedra Tá no meio da... Boa Ele vai morrer, ó O que é que você fez? Não vou morrer nunca Eu não vou morrer nunca nisso daqui Peraí, a gente tá quebrando aqui A gente tá quebrando aqui Tá ajudando, calma aí O que é que você fez? Eu me teleportei Mas fui parar dentro da pedra, gente Que teleporte eficiente é esse, mano? Ah, bem eficiente Tá só morrendo, hein? Não, porque tipo Você tapar essa parede Aí, boi Aí, vai, vamos quebrar isso aqui Mano, eu ultracassei a parede Como é que é isso? Mas enfim, né? Ah, agora eu tô vendo Deixa eu ver o sharingan, deixa eu ver Como não deu certo a mostrar, ó É tipo isso aqui, ó Tô vendo agora Teleportei Não Eu tenho que tá com o sharingan ativo Aí, ó Agora sim, ó Eita! Ataca na gente Quem tá atacando a gente? Pilantra Eita, pega Eu tomei logo um na cara aqui Peraí Peraí, deixa esse pilantra aí Não sei, né? Regata, regata ele Como ele ouça atacar o... Pega, véi Como ele ouça atacar... Ó, ele tem aquele negócio que prende também Acabou o metiaco Ele vai morrer suave Ele vai morrer suave Ó, ele batendo Nem dá dano Ó lá Vazou, vazou Tá correndo Ah, eu tô preso! Gente, tá usando junto na gente Pilantra! Eu tô preso! Eu tô preso! A prisão de água ele tá usando Ó lá, olha que cê chegou Puxa, aí eu tô preso Matou, matou? Acho que sim Ah, eu vou morrer afogado, véi Alguém me ajuda aí, na moral Tá, agora sim eu ativei meu poder, ó Meu, que eu consigo dar teleportes, tá ligado? Conta dois em cima de mim, conta dois! Me ajuda! Mas por enquanto a gente não é um time não, tá meu querido? Mas cê pode me ajudar, né? Cê vê que poder é isso Esse é o de prisão de água dele Que inferno Negócio chato, né? Morreu Ele não aguenta não, ele não tanca não Zadei não tanca não, filho Zadei não consegue tanca Tipo, eu vi ele come pão rapidinho Rapidinho ele come pão, ele não aguenta não Tá morrendo aqui, ó Coitado do Zadei Ó lá, ele não tanca, ele não tanca Ó, eu queria ter aquele negócio de Prender a visão, tá ligado? É bem que cê poderia ter o... Qual o nome daquele, não sei lá? Qual o nome? Do Zutia Genjutsu lá, o... Nossa, eu não tenho ainda, mano Eu não tenho, eu tenho aqui de um... Intagibilidade, sei lá, um negócio assim Matei, matei, matei Matou Zadei e Tadinho Zadei e Tadinho tava fraco Zadei e Tadinho tava fraco Então, enfim, o que cê quer comigo, Johnny? Você? Você ou Stati? Cadê o Stati? Eu tô aqui Cadê você? O que cê quer Stati comigo? Eu quero? Ah, eu queria jogar na sua cara mesmo, né? Que eu tenho agora um monte de saco Ah, mas eu tenho um manguia que eu xaringan, né, meu filho? Em breve é um eterno Mas é que a gente se peita, né? Porque assim, tipo... Eu sou, tipo, o Hashirama aqui, fi Johnny, Johnny, Johnny 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 John Jones Eu sou Hashirama Você não tem como vir Meu filho E ainda vou misturar o modo sinju do Hashirama com as células do Hashirama Que no caso tem em mim, né? Porque eu sou o descendente do Hashirama Com o xaringan Meu queridão, eu vou ficar OP Eu vou ficar fortão Não, mas você precisa ter a célula Você não tem as células do Hashirama, né? É diferente Não, claro que eu tenho Eu sou eu com carma, meu querido Eu com carma, eu fico muito mais superior a você Tipo, infinitamente Fica, mas eu tô vendo nada Também não tô vendo nada É porque vocês são bugados Vocês são bugados Não tem nada a ver com o bug de vocês, não Fique disso, Fique disso Deixa eu carregar meu chakra Eu não consigo carregar meu chakra, mano É N, menino É N, eu tava perguntando, eu não vim aqui Mas, enfim Não sei o que você viu jogar na minha cara Eu não vi nada de interessante Eu gostei desse manguinho que é o seu aí, hein? Deixa eu roubar Ai, tá ligado Roubar meu manguinho que até parece, né, Johnny? Ai, ai Ai, ai Eu só quero dizer assim pra você Que eu recebi uma proposta aí, né? Eu sei que você é o karma aí do... É Da destruição Mas vem um karma aí Vem falar comigo assim Nossa, vem entrar no meu time Blá, blá, blá É por isso que eu não confio em você Você tava de papo em Gabriel? Eu sei, acho que eu não vi Eu vi em vídeo, mostrei em vídeo ainda Eu falei mesmo Eu tava conversando com ele Você, por enquanto, não pode mandar em ninguém, meu querido Você ainda tá sozinho Você não tem essa autoridade Ó, tem alguém vindo, ó Mas e aí, você tá pensando em criar o time? Tá pensando em criar o time? Lógico que eu tô pensando Eu já tô vendo a Valiana aqui a questão Eu tô pensando, sinceramente, de fazer que nem da última vez No outro Naruto Guerra Eu meio que fiz um torneio, né? E falei assim, tipo Vamos ver quem é melhor Porque a gente tem que chamar os melhores pro meu time, né? Tipo, quem tem os melhores pra eles Não, se você quiser, sim, tá ligado? Já tem um Sharingan aqui Só chamar, mano Um tomoi Você acha que um tomoi é... Ah, mas eu roubei... Ai, tu não! Tá roubando meu chaca! Eu roubei o negócio ontem O que esse louco quer? Tá bem, ou parceiro? Olha lá o negócio pegando fogo Que Gabriel, o que, mano? Gabriel me atacando aqui Gente, o Gabriel... Eu não sei o povo dele na cabeça, não Esse povo, nada Eles me atacam Não fiz nada pra eles E tipo, não causa nada em mim, gente Olha lá, olha lá o junto dele Que isso, bola de água? Ô, Johnny Você tá me acertando aí, seu pilantra Eu tô vendo, hein? Essa maldade sua aí Tá então na frente dos meus ataques Olha lá, o Gabriel O que o Gabriel quer, gente? Ih, Gabriel O que você quer? Fugiu Fugiu que nem cachorro Olha lá Puxa, ele deu... Todo mundo ataca Ele deu karma, mas não parece tão forte, não É sério? Não perde tempo com ele, não Que vem com o Static Que ainda vai matar ele, mano Ele é meu Não é tão forte assim, não Dá pra ver, já Olha ele lá brigando Olha ele lá brigando Eu não sei o que ele quer aqui Mas enfim, ó Então, eu tô vendo, né? Tô pensando de fazer esse torneio E quem sabe, né? O Johnny, eu não sei Porque o Johnny não confia Mas com o que você já conversei Ah, pode se não confiar Pode chamar pro torneio Tá ligado? Porque a Katsuki Sempre é a Katsuki, entendeu? Tipo, você foi conversar com a Gabriel Johnny, me pouca, né? Ah, normalmente você previu Porque também você esqueceu Que o Gabriel já foi da Katsuki também? Não, mas Gabriel não é mais Gabriel agora fez parte do outro lado E foi explícito Desde o começo da série Você sabia? Safado Mas eu fui falar com ele Ele veio me chamar Aí eu não vou falar não Né? Então eu falei com ele Eu falaria não Se ele viesse falar comigo Não, se você for realmente Fazer o torneio Pode chamar aqui Que tá ligado que o pai domina, né? Ah, o Static é fraco Beleza, vamos ver O Static vai ser forte Eu não tô vendo não Viu do Static Do nada ele pode aparecer Com alguma coisa aí Tá ligado Então, não sei Tô pensando Tem muita gente aí Vai entrar Ô Johnny, eu conversei com o Nô também E por quê? Ah, quem sabe Ele entra pro nosso time aí E o Alessio Já falou com ele? Eu vi que ele tava atacando você ali Já falei aquela coisa seca Não, é roleplay Eu e ele é roleplay Um ataca o outro Aham Tá tranquilo O único que tá roleplay é o Gabriel Porque Gabriel Qualquer hora eu vou embora Emboscada pra ele Gabriel é pilantra, filho Gabriel é pilantra Mas co, eu já joguei na sua cara Você já tá aí derrotada Eu vou embora Meu querido Adel Raico, vou deixar ele falar assim de você Com seu manga aqui Oi Tadinho dele Que é aquele negócio lá O modo saga Como é o nome? O modo sábio Sábio Da madeira Grande bosta Perno Grande bosta Meu filho Olha só pra mim Eu, imagina O Static Imagina qual seria o poder De eu misturar aqui o manga Que é o Sharingan Né Juntamente Com o Karma Eita Pego o bagulho O bagulho vai ficar forte Imagina a força que eu não fico Deixa eu dar uma olhada Eu fico com Rage 2 Speed 2 Força 3 E resistência Mano Tipo, eu fico com uns negócios loucos aqui Tá, pega Fortezão então Mas é isso Eu só queria te perguntar Se você ia mesmo fazer o time Já que você falou que vai fazer um torneio Pode me chamar Fica aqui O pai domina no Jutsu Beleza, então Combinado Eu chamo todo mundo Eu vou chamar geral Vê o que cada um tem de bom aí Quem vai querer entrar, né Porque parece que tem gente Que não tá afim de entrar pra um time É, tem gente que é do bem, né Tem gente que gosta mais do bem Não sei É, é só ver Deixa eu pôr Tá bom, falou Falou, meu querido Pronto Falei com o Cole Você falou que vai fazer um torneio Será que ele vai fazer um torneio, fi? Já valei pra chamar o pai Que aqui o pai domina no Jutsu Já falei, fi Porque, né Mano Eu quero mesmo entrar no time dele Eu acho que o time dele vai ser o mais forte Porque dá pra ver, mano O Gabriel não tá tão forte Ele tem o karma E não parece ser tudo aquilo, tá ligado? Já eu... Eu não vi o karma do Cole ainda Porque tava bugado Mas o karma dele Fiquei sabendo que é o bolado, tá ligado? É o da destruição Então é o bagulho louco mesmo Aquele naipes Então já... Já falei pra ele, tá ligado? Se for criar um time, mano Chama eu Se for fazer um torneio Chama eu Porque aqui eu manjo, tá ligado? Eu vou... Mano, eu pretendo ficar muito mais forte ainda Quero logo Liberar também o meu mangueco e o Sharingan Tá ligado? Se eu mangue... Mano, se eu liberar o mangueco e o Sharingan Já era, tá ligado? Eu vou ficar muito forte Também tenho que ir atrás De conseguir um amateraço, mano Se eu conseguir um amateraço Pode esquecer, filho Pode esquecer E eu ainda Com esse Sharingan aqui Eu acho que eu consigo copiar vários Jutsus, mano É só eu me focar É só eu querer Que eu consigo copiar vários Jutsus, tá ligado? Então, gente É o seguinte, mano Já falei que eu... É isso É... Tô pensando em realmente entrar pelo Karma da Destruição, né? Mas se eu não for aceito Ou se tudo der errado Eu não sei o que eu vou fazer Não sei se eu vou pro Karma da Esperança Porque é a Esperança, né? Na verdade, eu não quero pro Karma da Esperança Porque... Não, eu quero ser diferente, tá ligado? Eu quero ser uma pessoa diferente Mas, ó, gente Eu vou acabando esse vídeo por aqui Se você está curtindo Na hora de ganhar três Não se esquece de deixar o seu like Se inscrever no canal Que é muito importante Não se esquece que eu estou sempre postando Três vídeos ao dia Uma me de 45 Outro às 3h45 E o outro às 6h45, tá ligado? Então, de três em três horas Sai de novo vídeo aqui no canal Não perde o meu vídeo Que os vídeos são da hora E se vocês quiserem Podem se inscrever aí no canal E deixar o seu like Que é muito importante Tudo bem, tá? Mas é isso, mano É nóis, valeu, falou, fui Até o próximo vídeo Eeey Tchau E aí 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 E aí